Enquanto um pequeno grupo empunhava bandeiras e cruzes num protesto contra o presidente da Venezuela em frente à sede da Prefeitura de São Paulo, dentro do prédio, os ministros das Relações Exteriores de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai decidiam qual medida o bloco tomaria contra o governo de Nicolás Maduro. Com base no protocolo de Ushuaia, assinado em 1998, que estabeleceu o compromisso democrático entre os integrantes do Mercosul, os quatro chanceleres, com aval dos respectivos governos, decidiram por unanimidade suspender a Venezuela do bloco por ruptura da ordem democrática. É um elemento a mais que nós estamos colocando para contribuir para que a Venezuela possa, possa, mediante a luta do seu povo, chegar a ter o direito de voltar a participar do Mercosul como um país plenamente democrático. É uma suspensão. O protocolo de Ushuaia não prevê a expulsão. A aplicação da medida, prevista no protocolo de Ushuaia, começou numa reunião em Buenos Aires, no dia 1º de abril, quando os ministros das Relações Exteriores dos países fundadores do Mercosul constataram repetidas quebras da ordem constitucional venezuelana por ações do governo do presidente Maduro. Apelamos para que a reunião, a eleição não se desse, para que ela não fosse instalada a constituinte, porque nós vimos ali um passo a mais num caminho de confronto institucional. Infelizmente, os nossos apelos não foram atendidos. Em dezembro do ano passado, os direitos da Venezuela, como país membro do Mercosul, já haviam sido suspensos por conta do descumprimento de compromissos fundamentais previstos no protocolo de adesão ao bloco, com base em convenções internacionais. Imediatamente após a reunião, o governo da Venezuela foi comunicado da decisão tomada pelos países fundadores do Mercosul. A esta suspensão política, não se agrega nenhuma sanção econômica ou comercial. E segundo o chanceler brasileiro, não haverá mudança na política migratória em relação aos cidadãos venezuelanos. De acordo com a decisão tomada em São Paulo, o fim da suspensão só ocorrerá quando a Venezuela restabelecer a plena ordem democrática, com a libertação dos presos políticos, a restauração das competências do poder legislativo, a retomada do calendário eleitoral e a anulação da Assembleia Constituinte recém-convocada. É ruim ter que colocar fora da porta um irmão. O fizemos com firmeza e o estamos a fazer porque o que estamos a assistir é uma situação que nos causa uma grande dor. Estamos a ver os mortos, estamos a ver a repressão. Basta da Venezuela repressora, basta da Venezuela dictatorial, restaurem a democracia e aqui, e neste grupo de quatro amigos, vão encontrar novamente ajuda para o diálogo e para voltar. Mas façam os gestos que se precisam para que acreditemos em vocês.